E aí, a gente pode dançar? A gente viu vocês de longe, pra vocês serem perfeitas, só falta a nós dois. Estamos de boa. Estamos de boa. Então vocês duas voltaram, de novo? É a mena de ela. E aí? É, a gente não consegue resistir desde que você assumiu a Lanx, tem sido tão divertido. Eu tô começando a perceber por que o Lúcifer gostava de passar tanto tempo aqui. É. Com licença, meninas. O que eu vi aqui foi uma venda de drogas? Não, cara. É claro que não. Olha, eu vou cair fora, então. Olha, a Lanx está sob nova direção, o que significa novas regras. Ninguém vende drogas na minha área. Sem que eu receba uma parte do bolo. Prontinho. Que a diversão comece. Amém.